Olá amigos, nós vamos responder hoje uma pergunta de comum a diversos professores que acabam de sair da faculdade e enfrentam uma turma de educação infantil e ficam desesperados em relação ao autocontrole, ao seu próprio controle em sala de aula, numa turma de educação infantil e como lidar também com a interferência dos pais, etc., para evitar interferência na sua forma de lidar com as crianças. Bom, vamos verificar as perguntas em si, eu recebi três perguntas, uma delas, como manter o autocontrole em sala de aula na educação infantil e como lidar com interferências dos pais no ensino, no lar e na instituição? Segunda pergunta, ao longo dos anos da sua profissão, no caso a minha, o que você considera mais difícil em relação à educação infantil? E terceira pergunta, o que você diria aos profissionais de educação infantil em relação ao autocontrole? Bom, eu vou concentrar as respostas a essas perguntas por meio de uma análise dos desafios da educação infantil, que eu acredito que acaba respondendo a duas delas, exceto aquela que se refere à interferência dos pais, que no final a gente responde. Mas vamos aos desafios então da educação infantil. Primeiro desafio da educação infantil, que eu acho mais importante de todos, chama-se de amor-próprio. O que é isso? O professor de uma turma de educação infantil só vai lograr êxito verdadeiro no seu relacionamento com o professor aluno se ele inicialmente estiver muito bem resolvido emocionalmente na sua vida pessoal e na sua vida conjugal. Isso é fato. só estando muito bem resolvido é que esse professor vai ter a energia do amor imprescindível para criar a empatia professor aluno desde o primeiro encontro, desde o primeiro dia de relacionamento. Então, o primeiro desafio do professor de educação infantil é com ele mesmo e com o seu cônjuge. A função de professor de educação infantil não é uma função automática, mecânica, organizacional, onde o peso da emoção pouco importa. Essa função é primordialmente emocional e afetiva. O professor de educação infantil, que não está disposto a resolver sua vida pessoal e sua vida conjugal, não deve sequer pensar em ser professor, mas em si procurar outra função onde a estabilidade emocional não seja uma necessidade primordial. Difícil hoje em dia, mas melhor procurar outra coisa. Vamos ao segundo desafio? Ao segundo desafio eu considero amor ao aluno. Bom, primeiro temos que solucionar o primeiro desafio. Então, solucionado o primeiro desafio, vamos ao segundo, que também é ligado ao amor. Só que dessa vez nós temos que saber que desde o primeiro contato dos seus alunos, o professor deve estar preparado para amá-los incondicionalmente, ou seja, independentemente das suas características comportamentais, características emocionais, psíquicas ou qualquer anomalia, principalmente as anomalias, principalmente aquelas que provocam uma natural rejeição por parte da sociedade, como defeitos físicos aparentes, etc. Amá-los, apesar de tudo isso. Há estratégias para se conseguir isso, como por exemplo, lançar um segundo, um terceiro olhar para essa criança cuja primeira impressão nos provocou um sentimento de rejeição, por exemplo. Isso sempre funciona. O segundo olhar com amor faz com que os defeitos acabem sendo camuflados. Isso é verdade, eu já fiz isso diversas vezes. Vamos ao terceiro desafio. Entender as necessidades da fase em que cada criança está. Esse terceiro desafio é identificar o quê? Na criança, a sua fase de desenvolvimento, para poder satisfazer as suas reais necessidades. Cada uma dessas fases aponta para uma necessidade básica, que se não estiver sendo corretamente satisfeita, provocará inquietação, irritabilidade, apatia, tudo isso pode ser provocado na criança. E isso tudo vai prejudicar o seu relacionamento com o grupo, o seu relacionamento pessoal com o professor, atrasar o seu desenvolvimento e tudo mais. Mesmo que essas fases sejam bem descritas nos manuais de entendimento infantil, cada criança poderá estar adiantada ou atrasada em relação ao padrão, o que deve ser observado pelo professor para o seu planejamento de atividade. Cada criança tem sua velocidade, tem seu tempo e tem suas características, ligeiramente diferentes de uma das outras. Vamos a mais um desafio, acho que é o quarto agora, né? Entrar no universo da criança. Poxa, esse desafio, esse quarto desafio, ele é muito importante com os autistas, por exemplo. Para que nós consigamos entrar no universo da criança, como na maioria dos autistas, principalmente aqueles que apresentam o olhar perdido, como se estivesse desligado do mundo, por exemplo. Uma das técnicas é se colocar na sua frente, sempre com o olhar paciente, imitando sutilmente suas atitudes e transmitindo muito amor, que é o mais importante. Para cada criança o processo pode ser diferente. Cada professor deverá estar preparado para aprender com a própria criança, por meio de observação atenta, para poder entrar realmente no seu universo. Algumas vezes, esse entrar no universo acaba sendo facilitado pelos próprios colegas dessa criança em uma mesma turma, mas toda atenção deve ser dada para se descobrir se alguma das crianças está fora do universo grupal. Vamos a um quinto desafio. Quinto desafio considero a conquista da turma. Conquista da turma. É básico para se conseguir o domínio de classe tão desejado pelos professores. O domínio de classe inicia com a conquista da turma. Uma vez descoberto o assunto, a atividade, o jogo ou a brincadeira que seja de interesse geral de toda a turma, esse desafio vai ser vencido. Então você cria atividades a partir desse interesse comum. Assista aquele filme Escritores da Liberdade. Mostra muito bem a solução que a professora conseguiu encontrar. Bom, todos os objetivos da educação infantil, principalmente coordenação motora, estímulo dos elementos sensores, estímulo ao desenvolvimento em geral. Todos podem ser planejados a partir desse interesse comum. Por isso que a conquista da turma a partir do interesse comum é super importante para tudo. Bom, conquistada a turma, nós temos que observar o seguinte. Mais um desafio. A conquista do aluno isolado. Sim, esse sexto desafio é a conquista emocional e afetiva do aluno que não se sente bem em grupo. Esse aluno deve ser conquistado individualmente para que, aos poucos, nós possamos ir acostumando ele a um ou dois colegas até que ele se sinta bem com todo o grupo. Vamos ao sétimo desafio, autocontrole. Autocontrole está ligado a não criar expectativas. O que é isso? O sétimo desafio para o professor é evitar criar expectativas de resultados em qualquer dos passos anteriores. Tudo deve ser feito por amor ao que se está fazendo. Sem que se crie a necessidade de se obter retorno. Ou seja, sem que exista a necessidade de se perceber os resultados positivos das suas atitudes lúdicas, didáticas, pedagógicas, etc. Quando se cria expectativas de resultados positivos, qualquer resultado não muito satisfatório vai ser recebido por nós como? Com decepção. Nós vamos criar uma energia de insatisfação que certamente vai ser transmitida para o nosso aluno. Então, é fato. Não criar expectativa. Fazer as coisas pelo amor de fazer. Bom, então, essa eu acredito que tenha respondido as primeiras duas perguntas. Vamos à terceira. A terceira pergunta foi a interferência dos pais. Bom, gente, a única forma de se conseguir evitar a interferência negativa dos pais em relação ao desenvolvimento dos seus filhos é por meio de um trabalho de treinamento parental, com palestras, debates sobre vários temas que interessam à educação. Para quê? Para ensiná-los a entender os seus próprios filhos e evitar que eles prejudiquem o seu desenvolvimento. Isso é muito comum. Os pais não foram treinados para isso. Eles pensam que estão acertando e podem estar prejudicando o desenvolvimento do próprio filho. Nesse treinamento deve ser dada ênfase ao entendimento de cada fase da criança, a partir da fase oral, passando pela fase anal, fálica, latente, etc. Para permitir que a criança cresça sem traumas, sem insatisfações, que obviamente serão prejudiciais ao seu desenvolvimento saudável. A maioria dos pais não faz a menor ideia do que significa cada fase do desenvolvimento dos seus filhos. E frequentemente acabam tomando atitudes que vão criar neuroses comportamentais inadequadas, lógico, ao que poderia ter sido um desenvolvimento normal, etc. Muita coisa poderia ser evitada. Então, sem haver um planejamento de treinamento parental, eu não acredito que tenha como evitar influências desastrosas e destrutivas dos pais em relação àquilo que os professores estão fazendo no desenvolvimento da criança. Básico. Básico. Ok, gente? Então, vamos enviar as perguntas, questionamentos e tudo para o nosso e-mail, robertoanderson, arroba gmail.com. Entre em contato também pelo WhatsApp, se quiserem, 9913-5956. E os livros, quem quiser, se estiver procurando então para adquirir, eles estão à venda pelo Mercado Livre. Ainda tem, foi a maioria dos livros, os três livros aliás já tiveram as suas últimas edições esgotadas nas livrarias, mas ainda existe a venda no próprio IUP e por isso a venda está sendo feita pelo Mercado Livre. Basta clicar em cima da capa de um dos livros e que você receberá eles em casa então. Ok? Um forte abraço então a todos e aguardo vocês no nosso próximo encontro aqui com o maior prazer.